Quem quer ir por Jesus A nova proclama Nos santos de aflição Miscérias, mal e dor Cristão, anunciar Que o Pai quer derramar O bom Consulador O bom Consulador O bom Consulador Que Deus nos prometeu Ao mundo já desceu Oi, te proclamar Que Deus quer derramar O bom Consulador No mundo de horror A luz Então, enfim, brilhou Que veio desse par As sombras de terror Também o nosso Pai Aos seus fiéis mandou O bom Consulador 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 É o Consolador que traz a salvação Aos que apresurou o grande tentador Te sei que veio já com todo coração O bom Consolador O bom Consolador O bom Consolador Que Deus nos prometeu Ao mundo te adesceu Por ir te proclamar Que Deus quer derramar O bom Consolador O grande eterno amor O gozo divinal Que temem proclamar O dom do meu Senhor Pois mora já em mim O poder celestial O bom Consolador O bom Consolador O bom Consolador Que Deus nos prometeu Que Deus nos prometeu Ao mundo te adesceu Oi te proclamar Que Deus quer derramar O bom Consolador 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 Obrigado.